É o seguinte, Pedro Henrique, cê tá muito saídinho Todo dia uma amiga nova, todo dia uma historinha diferente Mas cê esqueceu que sem mim cê não é nada Tô terminando tudo MC Henrique na voz É o jacara, é o jacara Eu vou tacar som no meu carro pra escutar um eletrofunk Em vez de sofrer eu vou comemorar As que deu mole pode vir que eu tô tacando em todo instante Hoje eu tô solteiro eu vou marolar Abre as pernas e vem em mim Que o papai te soca a fuga A pegada é diferente Porque eu vim de outro mundo Vem cá de quartão pra mim Que eu vou botar no tom do rebote DJ é moreno, esqueça todo, ele é o mais bravo Entre as pernas é o mais procurado Pra aqui não tem que ter sentado, tá? Esquece, DJ é moreno Esquece, DJ é moreno Que o papai te soca a fuga A pegada é diferente Eu vim de outro mundo Vai de quatro pra mim E eu vou botar no tom do rebote Sem gosto por pedir Me largou Caiu no papinho das amiga que o Rick no plan terminou Eu olhei meu direct e fez assim nessa colega Tô com o papi sem conversa pra quem quis fuder minha vida Mas botão não volto Tô melhor na ousadia Só por motivo Poké, eletro, vem que toca a noite toda Ela vai com a ponta da bunda no chão Sarra na gente forra Vai com a ponta da bunda no chão E depois sarra na gente forra Vai com a ponta da bunda no chão E depois sarra na gente forra Vai com a ponta da bunda no chão E depois sarra na gente forra Falei toda a grana nessa patrulha Eu vim de minha voz É o Jacaré, Jacaré Abra as pernas vem nem me O papas e o zonca-fun da pegada é diferente Por que eu vim de outro mundo Ogre um quadim de quadro pra mim E eu vou botando tudo, recolo Isso aqui é todo o jacaré chacaré Abra as pernas vem nem me O papas e o zonca-fun da pegada é diferente Por que eu vim de outro mundo Ogre um quadim de quadro pra mim E eu vou botar no tudo Olha só que gosto muito de vida Eu não me sinto